E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse dia 22 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Beleza? Cravamos pela quinta vez seguida, pelo quinto dia seguido, a dupla do dia. Inclusive ontem 100% de acerto nos palpites do canal. Então quando a fase é boa a gente tem que fortalecer, né? Deixa o like, deixa o gostei, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos apostadores e vamos lá para mais um dia de análise aqui para vocês. E hoje nós temos vários clássicos, né? Começando aqui pelo Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, um clássico mineiro que nos últimos anos temos um time que está levando a melhor, que esse time é o Galo, principalmente quando joga dentro de casa. O Galo aqui dentro de casa contra o Cruzeiro já venceu 1, 2, 3, 4, 5, 5, já são mais de 6, 7 jogos, 3, 6, 7, 8 jogos sem perder do Cruzeiro. A última foi em 2018 e de lá para cá só vence ou no mínimo empata. Para esse jogo eu também vejo aí uma superioridade, por mais que seja clássico, mas o Atlético Mineiro realmente é melhor, joga dentro de casa, com o apoio de sua torcida, vem com melhores aproveitamentos também nos últimos jogos. Então por mais que seja clássico, eu vou de vitória do Atlético Mineiro e eu sugiro essa aposta para vocês. Também teremos um clássico carioca, Flamengo contra Vasco. Jogão de bola, o Flamengo vem de vários jogos, já são 5 jogos sem perder, inclusive venceu a última fora de casa, um jogo difícil contra o Cruzeiro fora de casa e venceu. E o Vasco vem para essa parte depois de uma vitória para o Fortaleza. O Vasco com um manchinho muito alto, ali tentando escapar da zona de rebaixamento. São 30 pontos que a equipe tem e o Flamengo já é uma situação um pouco mais confortável. Apesar de não ter ganho nada, mas após a chegada do Tite parece que o time vem se organizando melhor. O Flamengo é superior, vai jogar dentro de casa, tem o apoio de sua torcida, tem um elenco melhor. Eu acredito que o Flamengo leva essa nesse clássico de hoje e temos uma boa ordem também. Eu vou sugerir aqui a vitória do Flamengo nessa partida de hoje também. Beleza? Depois nós teremos aí Internacional e Santos no mesmo horário, 16 horas da tarde. E o Internacional dentro de casa, principalmente dos últimos 10, ele perdeu apenas 4. E o Santos fora de casa dos últimos 10 venceu apenas 2. Se a gente puxa aqui a tabela de classificação, o Internacional é uma situação um pouquinho mais confortável do que o Santos. Mas ainda continua aqui na briga contra o rebaixamento. O Santos está dentro da zona, o Internacional já está fora daquele local ali que nem está na Sul-Americana, nem está rebaixado. E eu acredito que o Internacional leve a melhor nessa partida de hoje. Vitória do Internacional é a minha sugestão de aposta. Beleza? Vamos lá para o Corinthians contra o América Mineiro agora. E nessa partida aí nós temos um Corinthians que também vem crescendo dentro do campeonato. Por mais que perdeu ou não vence aí a bastantes jogos, mas nos últimos 2 teve ali jogos difíceis contra o Flamengo e conseguiu um empate contra o Flamengo. Contra o Fluminense, fora de casa, chegou a abrir um placar um pouco mais elástico, mas tomou empate. Então a gente já viu um Corinthians ali diferente, né? E eu acredito que o Corinthians vença o América Mineiro, porque dentro de casa o Corinthians tem um bom aproveitamento. Ainda não perdeu ali nos últimos 10 jogos e o América Mineiro dos últimos 10, fora de casa, ainda não venceu. Teve ali uma classificação em cima do Red Bull Bragantino nos pênaltis, mas eu acredito no Corinthians aí para vencer essa partida, beleza? E até agora só vitória de mandantes, né? Esse jogo vai ser diferente. Coritiba contra Palmeiras. Esse jogo já vejo um mercado de gols e eu vou explicar para vocês por que, né? O Coritiba já pode jogar dentro de casa, dentro do seu estádio. De vez em quando faz gol, não é sempre, porque a média de gols do Coritiba é uma das piores do campeonato, né? São 14 gols feitos em 13 jogos e o Palmeiras jogando como visitante ali, ó. 20 gols feitos, 12 gols sofridos. É uma média alta, uma média baixa? Nem tanto. A defesa do Coritiba realmente é um pouco limitada. Acredito que o Palmeiras possa estar fazendo gol, talvez até 2. Coritiba talvez faça 1. E aí nós temos um possível placar ali de 2x1 Palmeiras. E o mercado de over 1,5 é uma boa no meu ponto de vista. Essa é a minha sugestão de aposta, beleza? E para poder encerrar aqui nossos palpites, nossas análises, vamos de Red Bull Bragantino contra Fluminense. Red Bull Bragantino que está em uma excelente fase, né? Nos últimos 10 jogos perdeu apenas um ali, mas isso aqui foi no Campeonato Paulista. Na Copa Paulista, na verdade, onde o Red Bull Bragantino jogou com um time diferente. Agora no Campeonato Brasileiro já são uma sequência de vários, vários jogos sem perder. E principalmente jogando dentro de casa, o Fluminense já tem ali a Libertadores pela frente. Eu acredito que o Fluminense já começa a ter um foco maior lá. E por isso que eu acredito que o Red Bull Bragantino vença esse confronto, beleza? Vamos ver quantos jogos faltam aqui para a final da Libertadores. Faltam... Ah, faltou uma quantidade boa, né? São 4 jogos ainda. Mas esse jogo fora de casa aqui é um jogo complicado contra o Red Bull Bragantino. Eu vou de Red Bull Bragantino para vencer, beleza? Então essas são minhas análises, essas são minhas sugestões de apostas. Sugiro a um 8-8-bet aí como casa de apostas para vocês realizarem as apostas de vocês. Tem 100% de bônus até R$200,00 no seu primeiro depósito. Tem as melhores cotações para apostar no futebol brasileiro. E já ia esquecendo, ó. Já ia esquecendo a dupla do dia, né? Cinco dias seguidos cravando. Quanto mais a gente acerta, mais próximos estamos do Red Bull Bragantino. Mas eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar o acima de 1,5 no jogo do Coritiba contra o Palmeiras. E eu vou evitar esses dois clássicos. Tem o jogo do Internacional, tem o jogo do Corinthians. Pior que as cotações estão muito próximas, né? 1,60, 1,60, 1,60, 1,60, 1,60. Então vamos no seguinte. Vamos de ouver 1,5 no jogo do Palmeiras. E vamos aqui de vitória do Flamengo. Beleza? Essa é a dupla do dia. Tamo junto e até o próximo vídeo do canal.